Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, pra falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Após aí passar o carnaval, quarta-feira de cinzas, a maioria do povo hoje não sabe nem pra que serve, a maioria do povo não sabe nem o que é o carnaval, a maioria do povo não sabe nem que a terça-feira é o dia do carnaval e qual é o significado da terça-feira em relação à quaresma, não tenho a menor ideia, carnaval é pra lacração, não sei se divertir, é óbvio, porque eu também gosto de carnaval, não tô falando que eu não gosto, gosto de carnaval, mas tá chato, tá chato algumas coisas, as escolas de samba aqui do Rio, a grande maioria chata pra cacete, só pensando em lacrar e levantar bandeira, pô tá chato já, tá chato, tá chato, tudo em excesso, tá chato, é chato, tudo em excesso fica chato. Aqui no Rio de Janeiro as escolas de samba estão um saco com essas porra, levantando bandeira o tempo inteiro, se colocando como inferior o tempo inteiro, mas cada um com a sua, seu modo de pensar, mas pra mim tá chato, acompanhei também pela televisão, óbvio né, o carnaval da Bahia, de Pernambuco, mesmo olhando pela televisão, também um monte de artistas querendo lacrar, se aproveitar de momento, chato pá caralho, mas cada um tem um livre arbítrio de gostar do que quiser, cada cachorro que lamba a sua, mas eu sinceramente, já tava chato, tá ficando mais ainda, que tá tudo em exagero, tudo em exagero, não param nunca, tá chato pá caralho, mas depois disso tudo, depois daqui do meu pequeno desabafo, principalmente com as escolas de samba aqui do Rio, que eu gosto muito de escolas de samba, mas tá chato pá cacete, os caras começaram a levantar bandeiras, as pautas não param nunca, o carnaval ficou quase que um palanque político, chato pá caralho, eu espero que ganhe aqui no Rio de Janeiro, a escola de samba que não quis lacrar, teve uma escola de samba que quis fazer carnaval, só, só carnaval, teve uma que quis fazer só carnaval, foi a Vila Isabel, eu torço pra que a Vila Isabel ganhe, porque a grande maioria, porra bicho, não torço pra Vila Isabel, torço pra outra escola, até que a minha escola também não fez nada tão assim não, mas a minha não vai disputar o título, então vou torcer pro título ser da Vila Isabel. Bom, e nessa quarta-feira teremos mais uma rodada da Copa do Nordeste, a Lampions 2023. Rodada essa que já tivemos um jogo antecipado lá atrás, dessa quinta rodada, entre Fortaleza e Sergipe, que o Fortaleza ganhou de 1 a 0. Por que que foi adiantada essa rodada? Por que o Fortaleza joga nesta semana pela pré-libertadores, joga pela pré-libertadores, então, já pra, prevendo, prevendo isso, adiantaram o jogo pra não dar conflito ali, de interesse. O jogo do Fortaleza, se não estiver enganado, é na sexta-feira, não, hoje é quarta, na quinta-feira, às 9 horas da noite, contra o Deportivo Maldonado, lá na casa deles. O Atlético Mineiro joga hoje, terça-feira, se não estiver enganado. É isso? Isso. Joga, cadê? Cadê o Atlético? É, joga hoje. É, 9 e meia, contra o cara bobo. Acho que é da Venezuela, se não estiver enganado. Bom, então, teremos aí a quinta rodada da Copa do Nordeste. Teremos sete partidas. Óbvio. Se são, é, oito times de cada lado, teremos, eram pra ter oito jogos. Como um já foi, teremos sete jogos. E todos jogos importantes, porque cada um, cada time, é, tem, os seus objetivos. Então, não existe jogo que não seja importante. Todo jogo é importante, pros objetivos, de cada time. Teremos clássicos, né, clássicos importantes aí, jogos importantes, aonde pode chamar mais atenção. Pois não, vai chamar mais atenção pelo peso das camisas, é, 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 pelos objetivos também, mas todos os jogos são importantes. Então, é sobre essa quinta rodada que a gente vai falar. Então, peço a você, meu amigo, torcedor no destino, que acompanha o canal Rezinha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá dizer o nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só pra lembrar, pra falar de futebol, pra falar de política e religião. E se você quiser ajudar o canal Rezinha, você pode ajudar através do Pix, que é o nome do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, que eu estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros, aqui embaixo de azul. Beleza? E você também pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão, que está do lado de compartilhar. Beleza? Vamos lá, galera. Vamos aqui logo pra classificação. Bom, no grupo A temos o Fortaleza, com 12 pontos, e 5 jogos. A maioria dos times agora, vai igualar o número de jogos de Fortaleza. Com exceção do Esporte, que tem um jogo a menos, que se eu não estiver enganado, é contra o Santa Cruz. É o clássico contra o Santa Cruz. Esporte tem 3 jogos de Santa Cruz também. Então, quando eles fizerem esse confronto, vai se igualar todo mundo com 5 jogos. Mas nessa rodada, vai ficar 16 times, com 5 jogos. e 2 times com 4, que será Fortaleza e Santa Cruz. Então, Fortaleza com 12 pontos. O Esporte, com 6 pontos, em 3 jogos, na segunda colocação. Sampaio Corrêa também com 6 pontos, em 4 jogos. O Ferroviário, na 4ª colocação, também com 6 pontos. Também com 6 pontos, o CRB, na 5ª colocação. O Vitória, na 6ª colocação, com 2. O Fluminense, na 7ª colocação, com 2. e o Atlético da Bahia, com 0 em 4 jogos. Único time que não ganhou nenhuma partida, é o time baiano, o time do Atlético. Os times baianos estão mal. Todos os times baianos estão mal na Copa do Nordeste. Todos. No grupo B, Sergipe, que é justamente, o time que fez o jogo, né, antecipado, com o Fortaleza. Está na 1ª colocação, com 7 pontos, em 5 jogos. E a única derrota, não, teve 2 derrotas, foi mal. Eu pensei que era uma, eu li ali um, é um empate só. O Náutico, o 2º colocado, com 7. O ABC, o 3º colocado, também com 7. e o Ceará, o 4º colocado, com 7. Os 4 primeiros, tem 7 pontos. A diferença ali, é saldo de gols. Saldo de gols do Sergipe, é 3, do Náutico é 2. O do ABC, também é 2, mas deve ter alguma coisa, em relação a cartão amarelo, por isso que o Náutico, está na frente. O Ceará, o, o saldo é 0. Por isso que é o 4º colocado. O Santa Cruz, está com 5, com 1, joga menos. O CSA, na 6ª colocação, com 5. O Bahia, na 7ª colocação, com 4. E na 8ª colocação, o Campinense, com 4. O Grupo A, o Grupo A, é onde tem os piores times, que está com as piores pontuações. Se fosse colocar, todo mundo, em ordem, o Fortaleza, seria disparado, o primeiro colocado, e os 3 piores, são no Grupo A. Vitória, Fluminense, e Atlético. Só para lembrar, desses 3 piores, 2, são, do Estado, da Bahia. E, se você subir, se você aumentar ali, para, para, os 5 piores, vai entrar, o Bahia. Se botar os 5, dos 16 times, os 5 piores, dos 5 piores, 3, 3, são, do Estado da Bahia. A gente tem que, alertar isso, porque é um Estado, com uma, com uma, importância, muito grande, para o futebol brasileiro, que é a Bahia. E, dos 16 times, dos, dos 5 piores, os 3 baianos estão. Então, tem que ser, isso pode ser, algum tipo de alerta. Beleza? Então, vamos lá, para as partidas, que teremos, nesta quinta rodada. teremos, CRB, e, Santa Cruz. CRB, é, o quinto colocado, com 6 pontos, e o Santa Cruz, é o quinto colocado, também, com, é, também não. CRB tem 6, o Santa Cruz, tem 5, só que o Santa Cruz, tem um jogo a menos. Mano de campo, CRB, CRB, Alagoas, Maceió, terra de meu pai, Lorenaldo Bezerra, a moleque. Bom, CRB e Santa Cruz, bom jogo, cara, bom jogo, bom jogo, bom jogo, bom jogo, é, jogo parelho, eu vou de empate, ou CRB, ali, para mim, ou da CRB, ou da empate. Também, nesta quarta-feira, Sampaio Correia, e CSA. Sampaio Correia é o terceiro colocado, e o CSA é o sexto. O CSA tem 5 pontos, e o Sampaio Correia tem 6. Cara, Sampaio Correia e CSA. Sampaio Correia e CSA, também, outro jogo bem parelho, cara. Outro jogo também, bem parelho, CSA, Lagoas, Maceió, Terra de meu pai, Lorinaldo Bezerra, a moleque. É, Sampaio Correia e CSA. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, só na, deixa eu ver. São dois times que tomam mais gols do que fazem. Cara, mas eu vou de empate ou CSA. Acho que o CSA pode aprontar em cima do Sampaio Correia, para mim, ou dar empate ou dar CSA. Também, nesta quarta-feira, Fluminense e Ceará. Fluminense, no grupo A, o sétimo colocado com dois pontos. E o Ceará, o quarto colocado com sete pontos. Bom, para mim, da Ceará, jogando fora de casa, vitória do Ceará, fora de casa, perante Fluminense. Também, nesta quarta-feira, Ferroviário e ABC. Ferroviário e ABC. Ferroviário é o quarto colocado com seis pontos no grupo A. E o ABC é o terceiro colocado com sete pontos. Cara, jogo bem parelho, irmão. Jogo bem parelho. Até na, em relação a gols, sofridos, gols feitos. Jogo bem parelho. Para mim, dá empate. Para mim, não tem vitória. Esse jogo, para mim, dá empate, Ferroviário e ABC. Aí, teremos, nove e meia da noite, o clássico Esporte e Bahia. Esporte e Bahia. O Esporte está aqui no grupo B, no grupo A, na segunda colocação, com seis pontos. E o Bahia, na sétima colocação, com quatro. O mano de campo é do Esporte. Cara, é difícil, cara, porque o Bahia está vivendo um momento diferente. O time do Esporte pode não ter a qualidade técnica que, supostamente, na minha opinião, o Bahia tem, ainda tem que mostrar, ainda não mostrou, ainda tem que mostrar. não vou ficar aqui falando em montagem de elenco, o time do Bahia, todo mundo sabe a minha opinião. Vamos lá com o que tem. acho para esse jogo o Esporte mais preparado. Acho, cara, sinceramente, não é impossível, óbvio, o Bahia ganhar do Esporte. Lá, não vai ser nenhuma zebra. mas, diante da situação do Bahia, na Copa do Nordeste, as cobranças que estão sendo feitas, não tem que ser feitas mesmo, porque precisa ser feita, porque, apesar de ser um trabalho a médio e longo prazo, na Copa do Nordeste, no Campeonato do Bahia, não tem que mostrar alguma coisa. Na Copa do Nordeste, não está mostrando absolutamente nada. Muito pelo contrário. Então, precisa de algum tipo de resposta. e a resposta é com o Triunfo. Acho que esse desespero do Bahia, de tentar o Triunfo, pode facilitar. Facilitar não, mas ajudar a forma que o Esporte joga. Então, para mim, Esporte Bahia ou dá Esporte ou dá Empate. Esporte Bahia primeiro dá Esporte ou dá Empate. Aí, teremos, na quinta-feira, Vitória e Náutico. Vitória e Náutico. O Náutico é o segundo colocado com sete pontos e o Vitória é o sexto no grupo A com dois. Bom, Vitória e Náutico. O mando de campo é do Vitória. Impressionadaço. Não vive um grande momento no campeonato. Para mim, dá Náutico. Náutico ou Empate. Para mim, o Vitória não vence. Para mim, dá Náutico ou Empate. E também, na quinta-feira, fechando a rodada, Atlético e Campinense. O Atlético da Bahia não ganhou de ninguém, não fez nenhum ponto. E o Campinense é o último colocado no grupo B, só que tem quatro pontos. O time do Atlético está decepcionando. Está decepcionando. Mas, acho que o Atlético da Bahia desencanta. Para mim, ou dá Atlético ou dá Empate. Acho que o Atlético faz os seus primeiros pontos. Ou um ou três. Óbvio, só pode ser isso. Não tem dois. Ou ele empata ou ele ganha. Então, para mim, o Atlético sai do zero na sua pontuação e faz algum ponto ou alguns pontos. Ou um ou três nesse jogo contra o Campinense. Então, está aí os meus palpites para essa rodada da Copa do Nordeste. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Tamo junto. Fui.